Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos de 25 a 31. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 25 a 31. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? A respeito das pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Porém, dou o meu conselho, como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Estás casado? Não procures desligar-te. Não estás casado? Não procures mulher. Mas se queres casar-te, não pecas. Assim como a jovem que se casa, não peca. Todavia, padecerão a tribulação da carne, e eu quiser apoupar-vos. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não a tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, nós ouvimos um pequeno trecho desta primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 7. E lá, se a gente fizer uma leitura assim, sem um aprofundamento, talvez a gente saia com a impressão de que São Paulo está dando uma ideia contrária ao matrimônio. São Paulo não está falando de forma contrária ao matrimônio. O matrimônio é um dom. É um dom dado por Deus. Todas as pessoas que receberam esta vocação, este chamado ao matrimônio, são convidadas a vivê-lo. Mas tem pessoas que não receberam este chamado ao matrimônio. São Paulo está falando para estas pessoas. Provavelmente alguns jovens daquela comunidade de Coríntios, que olhando para São Paulo, que não se casou para poder ser um missionário, para poder anunciar o reino de Deus. Essas pessoas olhando para São Paulo começaram a se perguntar, é bom que se case ou não? E São Paulo vai dizer, se você está casado, permaneça casado, não se separe. Agora, se você ainda não é casado, se você é uma pessoa que não contraiu o matrimônio, e aqui é bom explicar, na época de São Paulo não tinha essa história, como muitas vezes hoje em dia a gente vê na sociedade, em meio às pessoas, de que as pessoas vão morar juntos sem estar casadas, ou que tem intimidade de casal sem estar casadas. Na época de São Paulo era assim, a pessoa se casava para então poder morar junto, para então poder conviver. Então São Paulo vai falar, se você não está casado, permaneça assim, livre. Livre no sentido de poder dedicar toda a sua vida para Deus. De poder dedicar toda a sua vida à evangelização, como São Paulo fez, sabe? Tem pessoas que não têm a vocação ao matrimônio. Tem pessoas que não têm a vocação ao matrimônio, não têm a vocação à vida religiosa, não têm vocação à vida sacerdotal, têm vocação para viver o celibato, ou seja, não constitui família, não têm vocação para ser padre, não têm vocação para ser irmã, para ser frei, têm vocação para o celibato, ou seja, dedicar a sua vida no serviço a Deus. Não é uma forma de viver como um solteirão, namorando um, namorando outro, uma solteirona, namorando uma pessoa, namorando outra pessoa. Não, não é assim. É viver uma vida entregue para Deus. É disso que São Paulo está falando. São Paulo está dizendo, se você deseja se casar, ou seja, a vocação existe ali em você, Deus te chama ao matrimônio, Deus prepara uma pessoa a você, você pode se casar e deve, isso não é pecado. Agora, se você não deseja se casar, ou seja, você percebe, através do Deus que fala no seu interior, que você não tem a vocação ao matrimônio, passe a dedicar a sua vida a Deus. Por quê? São Paulo vai responder para nós lá no finalzinho. Porque os que usam deste mundo, vivam como se dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa, as coisas desta vida passam, toda esta realidade vai passar. E o que vai restar para nós é o quanto da nossa vida nós dedicamos a Deus. O quanto da nossa vida nós entregamos ao Senhor, na vocação que Ele nos chama a viver. Seja como matrimônio, vida casada, marido e mulher. Seja como um religioso, uma religiosa, um frei, uma irmã. Seja na vida sacerdotal, como um padre. Seja da forma celibatária, como alguém que escolheu dedicar toda a sua vida para Deus. Numa missão específica, numa vida totalmente para o Senhor. Quantas e quantas comunidades de vida não existem aí, mundo afora. De pessoas que, não sendo religiosos, não participando de uma congregação religiosa, de uma irmandade. Eles estão numa comunidade ali e entregam sua vida para Deus. Não nos esqueçamos, nós passamos o mês de agosto, o mês das vocações. Nós temos quatro tipos de vocação. Vocação ao matrimônio, vocação à vida religiosa, das freiras, dos freis. E vocação à vida sacerdotal, dos padres. E vocação à vida celibatária, destes homens e mulheres que não se casam. Que não vivem a realidade de uma sexualidade no pecado, mas entregam a sua vida para Deus. É disso que São Paulo fala, deste bonito dom do celibato. Desta bonita vocação que Deus chama alguns a viverem. Por isso, meu irmão, minha irmã, sempre coloquemos no nosso coração qual é a nossa vocação. Aqui o Senhor te chama. Aqui o Senhor nos chama. Nos chama para a vida celibatária. Nos chama para a vida sacerdotal. Nos chama para a vida matrimonial. Nos chama para a vida religiosa. A que, a qual vocação o Senhor te chama. Vocação acertada é vida feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música Música Legenda Adriana Zanotto